Vamos ao que interessa, inclusive chegou um superchat aqui enquanto eu falava, como eu disse, superchat tem prioridade, então prioridade para o Moonlet, que mandou aqui pra gente o superchat, muito obrigado viu Moonlet façam como ele, mandem suas mensagens no superchat que a gente dá uma moralzinha acima então, mandou um salve, falou que é sofredor dos Bengals a decisão dos Lions de fazer a quarta descida com a chance de empatar o jogo foi o ponto chave pra vitória dos Niners, então já vou aproveitar essa pergunta aqui pra iniciar a análise do jogo 34-31 para o San Francisco 49ers, uma vitória de virada que parecia até improvável em dado momento, porque o primeiro tempo terminou 24x7 para os Lions mas no segundo tempo foi um atropelo dos Niners e a virada veio eu tinha programado pro Fernando começar, então Fernando, você começa pra falar de Lions, ninguém melhor do que você aqui então você já aproveita e responde a pergunta do Moonlet sobre essa decisão aqui de quarta descida foram duas decisões, foram dois momentos chave ali em que poderia pelo menos ter chutado um fio de gol não fez isso e os dois ali pra mim foram bastante questionáveis mas assim, a gente conhecendo o Dan Kemp a gente sabe que é o normal dele só que será que numa final de conferência ele deveria ter feito a mesma coisa? pensando no momento do jogo talvez mais ainda naquela segunda oportunidade em que o momento do jogo você fazer um fio de gols empataria o jogo e aí uma partida pelo menos dá um pouco mais de tranquilidade pela reação que vinha fazendo ali o Detroit Lions então responde a essa pergunta faz sua análise do jogo depois quero ouvir também Amanda, Fábio sobre o jogo e sobre o Dan Kemp Bom, Ricardo então começando aqui pelo superchat do nosso Viewer Moonlet eu acho que a gente pode sem sobre dúvidas apontar que o Dan Kemp talvez tenha abusado um pouquinho de agressividade Ricardo, como você destacou principalmente acho que a segunda a segunda quarta descida ali foi bem foi bem usado e talvez necessária mas esse é o Detroit Lions essa é a característica do Detroit Lions é basicamente aquela fábula do escorpião e do sapo o Detroit Lions morreu fiel à sua natureza o Dan Kemp chegou no Super Bowl porque era o técnico que mais arrisca a quartas descidas da NFL e teve muito sucesso durante a temporada regular eu acho que vale trazer um ponto aqui sobre a forma como o futebol americano principalmente a NFL evolui hoje eu acho que a gente está caminhando para o futebol americano que é um jogo de quatro descidas hoje eu acho que a gente vai ter uma transição em que os kickers são utilizados em situações extremamente específicas e esporádicas mas é um jogo de números e o americano gosta muito das coisas de estatística e de número e estatisticamente é comprovado que arriscar uma quarta descida na maioria das vezes vai te colocar mais próximo da vitória é uma agacidade que às vezes pode não se pagar é verdade pode não se pagar como não se pagou para os Lions hoje mas se pagou até aqui chegando nesse final de conferência então acho que os Lions não teriam chegado para um monte se não fosse pelo roubando aqui uma expressão que o Mike T. Rakel o narrador da NBC usou no Division Round se não fosse pelo lado do Dan Gamble do Dan Campbell eu achei absolutamente genial esse trocadilho mas é bem a cara do Dan Campbell ele é um cara que arrisca ele é um cara que não tem medo de ousar os Lions são um time então é a característica do time acho que a segunda decisão principalmente pela chamada na segunda decisão porque os Lions limitaram bastante os opções do Jared Goff usando aquelas outras no meio do campo então o Jared Goff não tinha muito para onde ir acho que além da decisão a chamada foi ruim mas a primeira eu acho que fez sentido eu acho que teria ido da mesma forma e se aquele lance não resulta naquele touchdown maluco lá dos 49ers naquela bola que é o driving que o Perdi lança que ele passa 150 yards e ela bate no capacete do Kendall Wilder e cai nas mãos do Brandon Ayoub mas se não sai o touchdown dos Niners acho que ficavam elas por elas então talvez esse risco que o Dan Capibou correu naquela primeira e quarta decida talvez nem tivesse feito tanta diferença na partida mas é uma decisão que ali acho que vale a pena ali eu acho que se os Lions os primeiros Lions conseguem a primeira decida ali eles queimam um tempo no cronômetro e se eles conseguem a primeira decida e vão para o touchdown aquele jogo basicamente tinha acabado então ali eu acho que foi uma decisão inteligente e que só não se pagou porque o Josh Reynolds sofreu um golpe absolutamente miserável ali né mas era um lance que os Lions tinham condições de converter e provavelmente teria mudado a história do jogo ali acho que foi um acerto o Dan Capibou ter arriscado e que simplesmente acabou mudando o certo por circunstâncias ali agora a segunda chamada ruim decisão ruim realmente ali era para chutar empatar o aumento do jogo era dos 49ers ali era um fio de gol empatar o jogo e de repente tentar recuperar a bola na segunda realmente eu acho que dos dois lados tanto do lado dos números do lado analítico quanto do lado esportivo eu acho que foi uma decisão errada ali do Dan Capibou na segunda chamada da quarta descida ali mas de resto o jogo acho que você destacou né Ricardo os Lions começaram passando o trator ali no primeiro tempo os Lions estavam reconhecíveis parecia que isso é uma vitória tranquila dos Lions mas o jogo ele muda muito rápido o futebol americano principalmente em playoffs ele tem essa coisa de ser um jogo ainda mais dinâmico do que o normal e é uma questão de basicamente dois lances ali que mudam totalmente a história do jogo né então os Lions arriscam essa quarta descida não dá certo a bola volta para os 49ers né tem aquele lance maluco que acaba ajudando os Niners no passe longo do Purdy e depois temos o fumble do Jameer Gibbs né o Jameer Gibbs que fez um jogaço ali e simplesmente sofreu um fumble no primeiro lance seguinte no drive seguinte dos Lions que permitiu o empate dos 49ers né então o jogo mudou muito rápido em questão de pouquíssimos lances mas eu acho que é um jogo que realmente por esse pouquinho aqui a gente não está falando de uma vitória dos 49ers né então acho que foi um jogo de igual para igual os dois times acho que qualquer um dos times poderia tranquilamente ter saído com a vitória e de novo acabou ganhando um time que é mais cascudo um time que já tem um Super Bowl já tem um Super Bowl jogado na conta já tem três finais de conferência os Niners estão mesmo apesar da inexperiência do Brock Purdy é um time que está acostumado a jogar nesse tipo de partida né os Lions ainda estão pegando a mãe ali o primeiro playoff desse de Fort Lyons né então acho que no geral os Niners saem fortalecidos desse jogo e os Niners os Niners pelo menos também saem um pouquinho mais cascudos foi uma virada dificílima ali uma virada que acho que dá um pouquinho de moral para a equipe para o Super Bowl e o Purdy mesmo sem ter feito um jogo absolutamente brilhante de novo ele foi clutch assim como ele tinha sido clutch sem ser brilhante contra o Green Bay Packers contra o Lions o Brock Purdy ele foi clutch novamente e os scrambles dele que é uma coisa que a gente via bastante em Iowa State não via tanto na NFL mas os scrambles do Purdy foram decisivos nessa partida um lado que a gente não costuma ver muito dele salvaram bastante e os 49ers deram trabalho para o Detroit Lions nesse jogo então acho que no geral um jogo que acho que foi um baita jogo ali poder tranquilamente ter por um dos dois lados e de novo aquele clássico jogo de dois tempos de um lado no primeiro tempo absolutamente dominado pelos Lions e um segundo tempo dominado pelo San Francisco 49ers mas no geral acho que os dois times saem fortalecidos por motivos diferentes dessa final de conferência e um segundo tempo